A comissão italiana está no Espírito Santo para visitar instalações do futebol capixaba. Luigi De Biadio, técnico da seleção sub-20, foi a este e no estádio Engenheiro Araripe. Com ele, Aldair, ex-jogador da seleção brasileira. A ideia é a realização de um amistoso sub-20 entre Brasil e Itália. Colocamos o interesse do Espírito Santo, temos alguns pontos para serem discutidos até semana que vem, isso ainda não se concretizou, mas a possibilidade ficou em aberto. Existe muito trabalho para fazer ainda, claro, aqui no Espírito Santo, para realizar isso. Sabemos que a seleção da italiana é muito exigente, vimos algumas coisas, alguns projetos, projetos claros, mas acho que tem chance sim.